Quarta, 5 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias, como estão as coisas por aí, esse sol maravilhoso, esse clima ótimo dentro da estação, esperando aí que essa temperatura suba, que essa temperatura amena é só por causa do sol, porque sai e o sol esfria, a noite está frio ainda, então vamos aproveitar o dia, esse sol, para pelo menos comemorar esse lado bom do inverno. Quarta-feira é dia de TV e eu vou falar de uma série que foi cancelada, mas parece que volta, enfim, depois eu vou falar disso e acabei de liberar a entrevista dessa semana, o Bom Saber, com o Eduf, Eduardo Fernandes, para quem não conhece, é um dos primeiros nomes ali a transformar a web brasileira, não sabe separar a web de internet, a internet já tem há bem mais tempo, mas a web começa ali, tecnicamente no começo dos anos 90, a web é toda a internet que a gente consegue acessar através dos programas de navegação, é uma invenção também dos anos 90, e a partir dos anos 90, cada vez mais pessoas começam a utilizar a rede e se conectar, e o Eduf é um desses caras que entende ali logo no final dos anos 90 a importância daquilo e já começa a fazer blog, até do nome blog ser uma coisa popular, já tem uma coisa de agitar vários contatos, tem o próprio site que era o eduf.com, depois ele criou o fraude.org, que era uma revista, ele me chamou inclusive para ser colunista na época, e a gente estava conversando nessa entrevista e ele achava que a gente só tinha falado uma vez, pessoalmente eu acho que foram duas, e ele lembrou durante, eu acho que até teve uma terceira, mas a memória sempre falha nessas horas, e ele lembrou que a primeira vez que a gente se falou foi no Mídia Tática Brasil, um evento que aconteceu ali na Casa das Rosas e no Sesc Avenida Paulista, antes da reforma do Sesc, nossa foi foda isso aí cara, vários eventos legais assim, eu participei de algumas mesas, enfim, acho que é um momento aí da história digital brasileira que merece ser resgatado, teve um encontro ali, para mim, uma das aulas sobre o que que é a internet, que foi o John Perry Barlow, da Electronic Frontier Foundation, e o Barbrooke, europeu, os dois confrontando visões distintas do que seria uma utopia da internet, e aí o Barbrooke puxava, Richard Barbrooke, puxava para um lado mais, que o governo precisa ter, ter ingerência disso, né, é importante que seja uma ferramenta do governo a internet, que não pode ser completamente aberta, né, essa coisa, abrir demais é justamente deixar entrar aí o interesse de empresas que estão mais interessadas em outras coisas, muito além do bem-estar das pessoas, e o John Perry Barlow lá levantando que não, que o mercado se autorregula, que todo esse papo, embora a Electronic Frontier Foundation tenha, Frontier Foundation tenha, que é uma das principais instituições nesse sentido, acho que a fala do Barlow ali naquele momento meio que deu uma destoada, e o mediador dessa mesa era o Gil, ex-ministro da Cultura, né, saudades ter um ministro da Cultura e The Snipe, foi um debate muito foda, assim, e o Edufi, além disso, ele por um tempo foi blogueiro no IG, que ele tinha um blog chamado MacGyver, que era meio facilitando a vida aí para as pessoas lidarem com tecnologia, à medida que a tecnologia foi entrando na nossa vida, tecnologia é digital, né, tecnologia é qualquer ferramenta que a gente usa, né, um garfo à tecnologia, uma cadeira à tecnologia, mas a tecnologia digital começa a entrar para valer nas nossas vidas a partir do começo do século, já estava ali meio que plantada desde os anos 80, né, com videogame, né, com... aos poucos a gente vai se acostumando a baixar música, né, a ver alguns tipos de... de site, lista de discussão por e-mail, mas é a partir da primeira década desse século que ela se embrenha primeiro com a Web 2.0, que vai dar nas redes sociais, né, permitindo que qualquer pessoa conseguisse publicar qualquer tipo de conteúdo online e depois com a ascensão do smartphone, né, quando o Steve Jobs lança o iPhone em 2007 e a economia dos aplicativos e muda completamente a regra do jogo, porque a internet deixa de... de estar na Web, né, e sim em aplicativos, em programas que são feitos para rodar determinados sites, determinados serviços e a gente acaba ou pagando por esses aplicativos, né, financeiramente ou pagando com os nossos dados para ele, né, enfim... estamos nessa aí por conta disso. E... há 12 anos o Edufe foi para o interior do Rio Grande do Sul. Ele, que é budista, foi para o templo em... passo fundo? Posso estar enganado, hein? Posso estar enganado. Minha memória sempre me traz nesses pequenos detalhes. Templo conhecido, que eu não vou lembrar o nome aqui de cabeça, mas quem é do budismo sabe do que eu estou falando. Três coroas, hein? Eu acho que é três coroas, ó. Aquele lampejo, assim, né, você começa a pensar no que você está esquecendo e aí a memória vem e fala, não, tem aqui, ó, achei, achei. É isso. E ele está há 12 anos vivendo a vida budista, né? Claro que, como ele comenta na entrevista, é um templo que recebe visitas, não mais, né, por conta da quarentena, mas o trabalho de lidar com pessoas é constante. Embora ajude também a... a esse momento de quarentena que estamos atravessando. E a conversa... a gente começa meio nostálgico, né, falando dessa época aí que a gente se conheceu e tal. É... e depois ela descamba pra... é... tanto o papel da tecnologia na vida dele, até hoje, e também é... o papel do budismo ao encarar a tecnologia. É uma viagem bem legal, eu dou figuraço, vale a pena eu seguir o cara. Embora eu não saiba onde. Ele tem um canal no YouTube, às vezes comenta aqui no Climatias. Foi justamente aí que rolou essa reconexão e... tá também já como... eu tô começando agora e já tá um tempo afastado das redes sociais, mas é... uma cabeça e tanto. Vale ver a entrevista aí. Ela já tá aberta e ela já tava disponível desde a sexta passada, caso você colaborasse com o meu trabalho, né. Manda um alô lá no trabalhosujo por e-mail arroba gmail.com que eu te explico como é que faz isso. Tô tentando sobreviver do trabalho sujo, uma vez que os frilas estão difíceis e... ao mesmo tempo é o momento, né, o tal do... salto de fé, né, de virar e falar assim, não, vamos ver se eu consigo sobreviver desse meu trabalho que eu já faço gratuitamente, mas eu acho que tem muita gente disposta a pagar, né. Então, se você quiser colaborar comigo, não importa a quantia, entre em contato comigo, trabalho sujo por e-mail arroba gmail.com e também, se quiser, pede já pra se inscrever na minha newsletter, que sai toda quarta-feira à noite. Hoje eu vou ver se consigo mandar um pouquinho mais cedo. Normalmente é quase ali na meia-noite, mas eu tô conseguindo me organizar de um jeito que eu acho que dá pra mandar a newsletter logo no começo da noite. A ver... Já já eu falo de TV, mas primeiro eu vou chamar minha convidada de hoje, que foi convocada, né, e aí eu tenho uma mudança drástica em relação a... e aí, né, volto aqui a falar da crise da meia-temporada, estamos chegando aí perto do programa número 50 dessa segunda temporada do Climatias e quando chega nessa época eu começo a pensar o que que já aconteceu até agora e o que que eu posso fazer pra próxima. E uma primeira mudança que eu tô fazendo agora é que além dos convidados que eu já trago aqui diariamente, eu vou incluir os convocados, ou seja, você que tá assistindo e quer mandar um vídeo pra mim dando suas dicas de quarentena, por favor, manda um salve lá no trabalhosujo por e-mail, arroba gmail.com. Vídeo de até 5 minutos, vídeo selfie, pode ser horizontal, vertical, o que você preferir, dando suas dicas, tanto de coisas pra ler, ouvir, assistir, tanto quanto coisas pra não pirar em casa. E aí, no final da temporada passada, eu abri aí, foram duas semanas com participações de espectadores do Climatias, espectadores hoje, que em sua maioria estão, inclusive, no grupo de discussão por e-mail, que eu tô tocando lá e a conversa tá bem boa. Inclusive, hoje eu acho que eu vou soltar mais um tema e puxar alguém pra puxar outro papo. E também tem as videoconferências, eu vou fazer mais uma nesse domingo, 7 ou 8 da noite, ainda tô pra fechar certinho qual o melhor horário. Então, dá um salve lá no trabalhosujo por e-mail, arroba gmail.com, pra dizer se você pode colaborar com o meu trabalho, quer se inscrever na newsletter, quer mandar um vídeo e também quer participar dessa videoconferência comigo, que acontece no domingo à noite, a partir dessa videoconferência você entra na lista de discussão por e-mail. Criei esse critério aí pra gente ver a cara das pessoas, é importante nessa época que a gente tá vivendo. Então, portanto, tinha uma galera na fila esperando aí pra ser chamada aqui, porque eu, como eu fiz no final da temporada passada, eu acabei colocando o convidado e o convocado no mesmo programa. A partir de hoje, se você, espectador, quer mandar suas dicas e figurar entre os convidados, é só me mandar aí um salve que não tem mais dois convidados por programa. Ou seja, às vezes é um convidado, às vezes é um convocado. Então, manda aí a sua dica e eu vou começar com ela. Tá me acompanhando desde o começo, grande prazer poder recebê-la aqui, a Ivana. Finalmente, Ivana, vai mandar belas dicas aí de quarentena. Diga lá. Oi, Matias. Um prazer imenso falar com você, que eu não conheço pessoalmente, mas já tenho vontade de conhecer. Tomara que isso aconteça em breve. Sim. Você tem sido uma boa companhia nessa quarentena. Obrigado. Tá bom? Te conheci há pouco tempo, mas já sou sua fã e sua fiel seguidora. Demais. Seguem as minhas dicas. Manda bala. A primeira delas é cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar, gosto de cozinhar, cozinho bem, modéstia à parte. Então, uma dica é que você se dedique a fazer a sua comida, mas com carinho, com cuidado, sabe? Que não faça aquela comida de qualquer jeito. Que pense no cardápio, que capriche. Isso faz bem. Faz bem pro corpo e faz bem pra alma. Tá? Cozinhar é a primeira. A segunda dica, eu trouxe uma colinha, é sobre livros. Leia. Leia bastante. Leia quanto você estiver afim e com vontade. Mas leia livros que te façam bem, que te botem pra cima. Deixa pra ler depois aqueles livros que deprimem a gente, aqueles livros que nos botam pra baixo. Eu acho que não é o momento. É o momento de fazer esforço pra ficar com a cabeça fora d'água, né? Pra não naufragar. E nesse embalo, eu li muitos livros bacanas de espiritualidade, de religiosidade, que me inspiraram, inclusive, a voltar a escrever. Eu sou escritora e fazia mais de um ano e meio que eu não escrevia. E tava achando que nem ia escrever mais. De repente, me veio uma inspiração legal e eu tô animadíssima com um livro novo que eu estou escrevendo. Tá? Então, essa é uma dica. E continuo dando oficinas de escrita também. Que é uma coisa que me faz muito bem e faz muito bem pras pessoas, né? Porque escrever é legal. E se você tem alguém pra te ajudar, pra te opinar, opinar sobre as coisas que você escreve, melhor. E a última dica é que a quarentena tem me feito muito bem. Não só porque me fez voltar a escrever, não só porque eu tô bem, tô em paz. Mas como? Porque eu tenho comido comida muito saudável. Eu tô fazendo a dieta low carb. E emagreci 14 quilos nesta quarentena. 14 quilos. Eu estava bem gorda. E agora, tirando os carboidratos, foi bem fácil emagrecer. Não passei fome. E aconselho todo mundo a tirar, abrir mão do pão, do arroz, do açúcar, da massa. E, principalmente, da cerveja. Foi ela, a bandida, que me levou aos mais de 70 quilos. Hoje eu tô com 56, tá? Uma vez por semana eu tomo um vinhozinho. Mas cerveja, nevermore. Nem arroz, nem pão, nem batata. E, olha, o low carb faz muito bem. Me deixou muito mais esperta, mais leve. Desinchou. Enfim, recomendo. E na internet tá cheio de dicas e receitas da dieta low carb. Tá bom? Vai nessa. Obrigada. Um beijo. Essas estão minhas dicas. Obrigado, Ivana. Ivana, inclusive, como ela comentou, é escritora. E no último, Poli Matias, eu e a Poli falamos sobre São Paulo. E ela fala de dois livros que ela escreveu sobre São Paulo. E também fazer dois comentários sobre o primeiro e a última dica que ela deu. Primeiro, essa coisa de comer bem. É a oportunidade que você tem, saca? Tipo, aprende a cozinhar aí, saca? Não é difícil. Não é difícil. O básico de cozinhar. E o cozinhar mexe com a cabeça da gente, saca? Tem uma parada de você ver a química na prática, saca? Você vai sacando. Cada vez que você faz um determinado prato, você vai melhorando, sabe? Tem todo o lance da atividade manual. E você sabe o que você está comendo, né? Que é a maravilha de poder cozinhar. Então, não só recomendo isso, como reforço uma dica que o Tiagão deu lá no começo, na primeira temporada, bem no começo ainda. Que é uma dica que não custa reforçar. Se você está sozinho em casa, como é o meu caso, apenas coma. Pelo menos uma refeição por dia. Eu tento fazer isso em todas. Mas, primeiro, não leva comida para frente do computador, saca? Isso aí, fora de cogitação, saca? Não misture esses dois ambientes, saca? Eu acho que não tem comida perto de onde você trabalha. Não pode ter isso. Pode ter uma garrafa d'água ali, beleza. Está sempre hidratando, está seco, inclusive, é bom beber água sempre. Mas... Aí você vai comer, senta na mesa, não deita na cama, não deita na frente da TV, não deita... Sabe? Come sentado e, de preferência, não fazendo nada a não ser comer. Observando a comida, sentindo o gosto, aguçando outros sentidos que a gente deixa em segundo nível. Paladar e olfato acabam sendo obliterados pela visão e pela audição. Se a gente está lendo ou vendo, ou normalmente, o que a maioria das pessoas fazem, já tem assunto. Nossa, eu já vi isso algumas vezes e é uma coisa que me deprime absustadoramente. Que é a gente que põe o celular em cima da... Na frente do prato ali, né? Apoiado em alguma coisa. Você já viu tanto em balcão quanto em mesa de restaurante. Põe ali no guardanapo, sei lá. E aí liga o stories e fica vendo um stories atrás do outro ali como se fosse TV, saca? É muito, é muita passividade. E você esquece, simplesmente come como se você estivesse comendo uma ração, saca? Então, não adianta nada você fazer uma comida gostosa, você vai comer de qualquer jeito. Então, dá essa atenção. E essa coisa do low carb aí, eu acho que cada um tem que fazer, comer o que quiser, né? O que achar que faz sentido. É claro que recomendações médicas são sempre bem-vindas, né? Principalmente se você tem algum problema de saúde. Eu, sem levantar essa bandeira, sou adepto disso, mas porque eu tirei algumas coisas da minha alimentação, mas não especificamente por causa do carboidrato, né? Eu gosto de comer pão, assim, é uma coisa que eu ainda mantém. E massa também. Mas arroz é algo que eu tirei. Cerveja, realmente já... Cerveja faz sentido quando está muito quente e a cerveja está gelada. Tem uma sede específica que é tomar um chope muito gelado quando está muito quente, que é um prazer específico. Agora, tomar cebo o tempo todo, as coisas, ficar bebendo cerveja em casa. Põe 15 anos que eu não faço isso e, ó, melhor coisa. E eu não estou nem falando de peso, sabe? Porque também acho que é isso, né? Cada um tem que se sentir bem com o seu corpo. Não acho que você tem que emagrecer só porque a ditadura dá magreza. Mas é questão de saúde, de você entender o que essa comida faz no teu corpo, né? Também é outra oportunidade que a quarentena nos dá aí para a gente observar isso, né? Como é que você digere determinadas comidas, quanto tempo demora para digerir, como ela é digerida, né? É importante você acompanhar essas etapas do processo para saber. Volto a falar, né? Já falei aqui algumas vezes aquela frase do Seinfeld, né? Se você fosse um... Se o carro fosse um... Se o seu corpo fosse um carro usado, você o compraria? E é bom lembrar que estaremos nesse corpo aí pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Cada um com o seu. E apesar das regenerações de células a cada sete anos, né? É o mesmo corpo. Então cuida bem aí porque essa vida de tocar o foda-se para a saúde está levando muita gente mais cedo. Inclusive, esse era o assunto que eu comentei com o Dodô no DM da semana passada. Dá uma sacada lá. E eu vou falar de série agora? É isso, já não tenho mais nenhum outro comentário sobre os comentários da Ivana. E vou falar brevemente, né? Porque já passei aqui dos 20 minutos. Não vou me alongar muito, mas também a minha ideia não era se alongar. Sobre The Away, a série da Brit Marlin e do Zack Batmangli. Esse filme é um nome estranho. Tem Batman no começo. Dois norte-americanos. Eles já tinham trabalhado juntos em dois filmes. The Sound of My Voice, que em português chama... É um nome ridículo. E o outro é o The East, que é traduzido como O Sistema. The Sound of My Voice chama-se Aceita. Ou Dentro da Aceita, uma coisa assim. E ainda tem um terceiro filme que o Zack não participa, mas a Brit sim, que é o Another Earth, Outra Terra. Eu vou falar do Away rapidinho, mas eu vou voltar especificamente para a Brit. A Brit, ela e esse cara, o Zack, eles têm uma conexão muito boa e uma lógica de roteiro. The Away conta a história de uma menina que foi adotada, era cega e ela desaparece por 5 ou 7 anos, não lembro. E ela volta, e ela volta vendo, com a cicatriz nas costas e pedindo para ser chamada de O-A, que depois a gente vai saber o que quer dizer isso. E ela não fala o que aconteceu nesse período que ela esteve presa. E a série vai para um lado místico, assim, né? Ela começa com uma pegada de, tipo, ela teve uma visão, uma redenção, uma revelação, algo que aconteceu com ela. E a gente não sabe direito o que está acontecendo. Aos poucos a gente descobre que ela ficou presa por um tempo com estudantes e uma professora. Inclusive uma das estudantes, a cantora Sharon Van Etten. Bela surpresa como atriz, bela surpresa tê-la nesse seriado. A professora é conhecida de quem acompanha o The Office. Não vou falar mais de spoiler. E aos poucos a gente entende o que está acontecendo. E tem uma parada com um outro plano, uma outra dimensão. Vai para esse lado espiritual e tem uma coreografia que... Que, assim, ela é por um lado meio ridícula, mas ao mesmo tempo ela mexe com uma coisa que me intrigou muito desde o começo. Que é a linguagem da dança sendo usada como uma linguagem. Como, né? Não simplesmente a gente não está assistindo pessoas dançando. A gente está assistindo uma coreografia que faz sentido no contar da história. Não é simplesmente um momento em que os personagens dançam. E a segunda temporada se aprofunda para um outro lado, leva a conversa para a ficção científica e de um jeito completamente inesperado. Tem muita gente que odeia OEI, porque acha tudo muito ridículo. Mas eu não estou nesse lado, não. Eu fico realmente admirado e eu acho que vale voltar nos filmes da Brit, porque ela está contando uma história como um todo. Não está falando só do que está acontecendo no OEI. E aí tem a má notícia que só existem essas duas temporadas. Que a série originalmente foi planejada para ter cinco temporadas, mas Netflix não renovou. Já teve reclamação dos fãs. Tem uma cláusula no contrato que não permite, por exemplo, acontecer o que aconteceu com Sense8. Aquela outra série que virou um filme, no fim, para ter a sua conclusão. Mas sei lá, eu acho que uma hora ela volta. Uma hora ela volta, saca? E aí tem esses três filmes da Brit, assim que eu vou dar só um spoilerzinho rápido. Spoiler não, né? Um resuminho básico de cada um deles. Esse A Seita, que é o The Sound of My Voice, é a história de uma personagem que é paga para se infiltrar numa... Não, não, esse é o que eu estou confundindo. Esse aí não é um... São dois videodocumentaristas que entram numa seita que é liderada pela atriz, pela Brit Marlin. Ela fazendo esse papel de uma mulher que veio do futuro e começa a aglomerar pessoas ao redor dela. Então, a gente começa a acompanhar esse documentário, um pseudo-documentário que lida com essa situação. O Another Earth, que é escrito por ela, mas não tem a participação do Zeke, que também produz e dirige o filme anterior e o posterior. Também é de 2011, o Another Earth, é sobre um dia uma Terra surge no horizonte galáctico. Uma outra Terra. E aí as pessoas começam a observar, os astrônomos e tal, e começam a perceber que é uma Terra igual à Terra. E a personagem da Brit Marlin sofre um acidente, fica um tempo afastada, ela é astrônoma, ela mesma. E ela depois tenta essa conexão aí, depois de um tempo afastado, ela tenta essa conexão com essa outra Terra que está pairando, orbitando ao redor da Terra atual. E, finalmente, tem esse The East, que é de 2013, que se chama O Sistema, que é sobre uma espiã que se infiltra numa organização radical de anarquista, ativistas ecológicos muito radicais e que estão fazendo uma série de ameaças e alguém paga uma detetive para entrar, se infiltrar nessa organização e contar o que está acontecendo. Essas três histórias, a história do Oei, conversam de um jeito muito estranho entre si e tem uma coisa que a Brit Marlin está querendo passar. É bom ficar de olho nela, recomendo começar por Oei. Oei também tem uma coisa específica que eu nunca tinha visto, que são cada episódio tem um número de minutos que precisa. Então tem episódio que tem uma hora e meia, tem episódio que tem 40 minutos e você não sabe. A própria cena de abertura do episódio aparece em momentos completamente inusitados. Então, recomendo, mesmo que a série tenha terminado aí na segunda temporada, deixando um monte de mistério no ar e abrindo um gancho para uma terceira temporada, que é completamente mindfuck, de dar nó na cabeça. Ainda tem essa conversa com as outras obras da Brit Marlin. Então vale a pena ir atrás e assim encerra o mais um Climatias. Vou falar de outra coisa também hoje, eu não lembro o que. Bom, mas é isso, manda um alô lá no trabalhosujo por e-mail, arroba gmail.com, que eu te explico tanto como é que se inscreve na newsletter, como colabora com o meu trabalho, como participar da videoconferência no domingo e também como mandar a sua dica para cá. Certo? Amanhã, de novo.